Liga Ré Puto cresceu na suíte, corrompimento e freestyle Sempre diferente, peculiar com seu style Atrás de conhecimento, há bem cem que vem do sky Faz vídeo e não gostar, sei que eu tô com o coração Partilha, faz parte do cardápio, tá me estendo a mão Tô firmei na caminhada, às vezes venho não Vida perto desse lado, quem tá bem, que antes vem no chão Foi convivência, acho que aprendi que a vida traz irmãos Às vezes a gente faz sumo, também traz limão A cara que é da alegria, sinal de gratidão Escrevi isso em tempo ruim, mas sei que dias bons virão Já subi a escada da minha vida, mano, sem corrimão Por isso eu ponho o homem, nem se aperto no refrão Nunca se afala barato, então Prefiro fazer em vez de tá na rua falar Já perdi muito tempo, tá na hora de pôr as minhas cenas andar Tá difícil, mas dias bons vão chegar Dias bons vão chegar Mão mano dias bons vão chegar Não para de lutar Me assistem dias bons vão chegar É só acreditar Deixa acreditar Sem entendimento com a família Vê que se mambo trás Sempre fui um bom menino Bens procura paz As ruas sabem quem é o head Eu sempre vou atrás Tô dentro do estudo pra dar um sentido à voz Mas na calada da noite surge uma outra voz Que me atormenta Deixa minha alma lenta Mas sempre atenta Cagando pra sociedade que só vem fazer pressão Ignoro todo o pipo que quer me ver na prisão Aposto no talento pra expulsar a depressão Não faço qualquer x pra ser o centro das atenções Diz-me qual conta faz japa que serve visualizações O bolso tá vazio e eu tô a sonhar com milhões Meu quarto a cantar pra mim amanhã será pra milhões Believe Vão chegar Vão Vão chegar Dias bons vão chegar Vão chegar Vão chegar Dias bons vão chegar Nessa luta Todos na labuta Dias bons vão chegar Dias bons vão chegar Dias bons vão chegar Tens de acreditar Yeah, 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 yeah Vem, vão, vão chegar Vem, vão, vão chegar